Olha só que interessante aqui avisando que Bitcoin se prepara para fechar o primeiro mês de 2023 no negativo olhar dessa forma seria estarrecedor né Bitcoin tá numa vitória absoluta em 50% do ano evidentemente amanhã 50% do ano não tenho que falar em 50% do ano mais de 10 mil dólares acima do início do ano iniciou o ano naquela e eu posso provar entrar na matéria que vai começar a falar olha só Bitcoin no vermelho e tal mas a mente da pessoa vai se apegar na que nossa tá no vermelho nossa pô Bitcoin tá estranho mas vai se apagar pela historicidade apresentada tá a gente tem aqui o Bitcoin como um todo a região de 2021 que foi o valor mais alto mês 1164 de acordo com a marca de cap né a gente sabe foi 67 a 69 bom desceu buscou o seu fundo máximo em 2022 tá 16 aqui mês 11 16,6 aqui 16,7 ou seja 16,7 mil dólares olha o trajeto isso aqui ó isso aqui ó em dezembro tá está falando dia 20 a lá 16,9 16,7 está falando no dia 20 de dezembro de 2022 vamos começar a falar de 2023 ó aí o dia 9 aqui ó já já tava em 16,6 no dia 3 de janeiro de 2023 olha o que o Bitcoin fez em 50% do ano de 2023 foi na região de 30 mil dólares corrigiu para estar aqui no 27 né mas você pode considerar acima de 10 mil dólares a mais Bitcoin é maravilhoso né Bitcoin ele é absurdo realmente é algo emocionante pessoas que aproveitaram o fundão máximo um suporte que evidentemente vai ficar para a história né um suporte projetado por colapso pessoas que viu ali uma chance de de retorno né o longo prazo em 6 meses conseguiu ter sucesso na teoria né 6 meses agora o Bitcoin agora vai fechar o primeiro mesmo vermelho a triste a situação que o Bitcoin não consegue avançar e tal aí vai vir gente conspirando ó eu falei vai derreter vai lá para 10 mil dólares agora acabou o mercado cripto acabou Estados Unidos vai não quer mais não acabou tudo aí você vai fechar os olhos vai ficar um pouco confuso desanimado de repente o Bitcoin tá quebrando nesse próximo seis meses que vem aí sai quebrando aí para cima né para por ali ó né por ali numa região bem superior numa região de 40 e 2 a 45 né aí você nossa velho eu realmente tô com minha visão aqui um pouco danificada né porque o mercado ele é muito agressivo te faz parecer uma coisa quando na verdade é outra agora dezembro muita gente teorizando o fim de tudo agora entrando aqui no mês de junho né no mês 6 as coisas já começa aí a ficar nítida que não é tudo isso que falaram para você anteriormente até o próximo vídeo fui